A Oportunidade Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Em todas as direções do planeta observamos o homem do mundo perseguindo as oportunidades De modo geral, todavia as criaturas humanas não procuram senão a oportunidade de uma situação de evidência transitória na Terra Encontram-se apressados os que buscam as grandes ocasiões do dinheiro dos títulos convencionais das situações de destaque dos desejos satisfeitos sob o ponto de vista planetário Nessa movimentação desordenada das criaturas muitas vezes faz-se mister lançar mão dos sagrados patrimônios da consciência Sufocam-se as tendências mais nobres Espesiam-se os melhores sentimentos Faltam a esses lutadores inquietos os valores legítimos da iluminação interior Quase todas as criaturas Eles marcham ansiosas Na valorização da oportunidade falsa E chegam esgotadas Ao término da luta Esbarrando na realidade da morte Desprevenidas Desprevenidas E infelizes É que o homem ainda não quis compreender Que a maior oportunidade Não poderia sair da indigência de nossas mãos Somos espíritos imperfeitos E não poderíamos criar A oportunidade perfeita Para a felicidade real Só a sabedoria E a magnanimidade de Deus Podem conceder às nossas almas Esse ensejo divino E essa oportunidade sagrada É a da vida Dentro dessas observações Devemos considerar Que a mais elevada oportunidade De um homem É a sua própria existência E a vantagem real Dessa bênção reside Na iluminação definitiva Do espírito O mestre é Jesus A escola é a terra O bem É o trabalho que aperfeiçoa O adversário é tudo O que afaste a energia De serviço real Com o Cristo Em vista Dessas verdades Que o discípulo Põe a mãos A obra de sua purificação E ninguém espere Um céu que não edificou Em si mesmo Assim ser É o trabalho que aperfeiçoa É o trabalho que aperfeiçoa